Pai Canoa Pai Pai Canoa Pai Pai Canoa Pai Lá do porto da saudade A canoa vai e vem Até a barra do suspiro A donde mora meu bem Lá do porto da saudade A canoa vai e vem Até a barra do suspiro A donde mora meu bem Pai Canoa Pai 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 Pai Cano Pai Cano Pai Cano Pai Canoa Pai Cano 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 Pai Can